O Seus Stories é o mais visto, é o segundo mais visto do mundo, né? Isso, até a última parada que saiu, porque o Instagram não divulgou mais depois dessa. Até a última atualização. É, depois dessa o Instagram não divulgou mais, e eles me passaram isso, fez carlinhos. A gente não vai divulgar mais por causa da competitividade, e foi na mesma época que eles tiraram os likes do Instagram, e que a pessoa tava adoecendo, mas até onde eu sei a gente continuou na lista, e não sei se mudou. Quem era o primeiro? A Kim Kardashian. Aí, ó. Mano. É isso, carlinhos. Isso é foda, tem que falar, mano. Tem que falar. E foi com 7 milhões na época, eu tinha 7 milhões. Caralho, quantos batia na época? Batia 2 milhões e pouco. É porque eles verificam, ah, a Kim Kardashian mais famosa, claro, claro. Mas eles verificam a fidelidade da galera ali todos os dias, entendeu? Então criou-se essa parada. E você faz muito, mano. E faço muitos pontinhos. Faço muito. Isso foi estratégico? Porque você, eu acho que foi o cara que nos stories, desde o começo, quando apareceu a história, ele sempre fez muito. Isso foi estratégico? Mas é porque eu entendi que, quando o stories surgiu, o que é stories? Histórias. Começo, meio e fim. Então não ia ficar postando uma fotinha e bumerangue. Não, eu vou criar histórias. Se cabe 100 aqui, então ele foi feito para as pessoas assistirem. E o brasileiro é curioso demais. Então assim, a gringa, elas já fazem uma parada diferente. O pessoal lá na gringa faz mais fotinha, são mais curtinhos. Porque eu acho que lá eles não tem tanta paciência de assistir muita coisa. Mas aqui o brasileiro não, o brasileiro quer conteúdo. Mas é fofoqueiro. É, quer conteúdo. Então eu fiz o quê? Vou criar stories, começo, meio e fim. Então todos os dias tem o começo, o meio e o fim. Se pedindo café. Se pedindo café. Aí vai dançar as dancinhas, aí o personagem. E geralmente as pessoas imaginam que eu estou filmando 24 horas por dia mesmo, né? Mas não, tem uma paradinha. De manhã, à tarde, à noite. Eu sou a pessoa que mais larga o telefone, inclusive, para estar com os amigos, para jantar. Sério? Eu achava que você era doidão. Não, não. Eu sou o primeiro a largar. Ah, você já deixou o celular de lado aqui? Não, eu sou o primeiro a largar. Eu converso, eu olho, eu escuto. Entendeu?